Oi! E aí, tropa, beleza? Vocês estão atrás de um hood pra mobilador? Um hoodzinho assim, top, de linha mesmo? Um que eu uso? Vocês querem mesmo? Que não... Vamos botar aí, que consegue resolver 80% do bug analógico? Vocês querem? Vocês querem saber como que faz? É simples, mano. Fica comigo aí, até o final do vídeo, que vocês vão sair com o hood perfeito, beleza? Roda a vinheta. 21. Nossa senhora! Tropa, já estou aqui na tela do celular, tá bom? Então vamos começar com o hood, beleza? Já vou vir aqui em controles, hood personalizado. Como vocês estão vendo aqui, meu hood perfeitinho, o que eu vou estar fazendo? Resetando, malado. Beleza. Tropa, pra começar, você tem que começar a configurar o hood do jogo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns botões que você não necessita estar no mobilador, tá bom? Que eu tiro da tela que eu não uso. Ó, esse coisa aqui eu tiro, beleza? Essa mensagenzinha aqui também eu tiro. Ó, esse negocinho aqui. Tá bom. É, pet, nem uso emote de pet, tiro também. Tá bom? Aqui, ó, o ping, eu subo um pouquinho, ele aumenta ele um pouquinho aqui pra estar mostrando certinho. Demorou. Esse botão eu tiro, ah, eu não uso no mobilador, então, tiro também. Demorou, vamos ver mais coisas aqui que eu não uso. Esse aqui também eu não uso, essa olhadinha aqui. Deixa elas pra cima, beleza? Prontinho. Agora eu vou estar configurando os botões do jogo que você utiliza, beleza? O que você vai estar fazendo é bem simples. Vai pegar e vai diminuir tudo, ó. Esses que eu estou diminuindo, esses diminuindo, ó. Não, aqui, ó, esse aqui também eu não uso, nem sei o que é esse aqui. Ó, deitar, pode deixar no 10, agachar no 10, pular no 10, atirar no 20, 20, ó. Beleza? Do lado de cá, kit, kit pode deixar em 30, tá bom, tropa? Que a gente tem que visualizar se tem kit ou não, se vai ficar muito clínico, você vai conseguir ver. Morou? Morou, mochila também. Mochila pode deixar no 10, que não importa, ela. Correr, pode deixar aí no menor também, que não importa também, dá pra ver isso aqui. Gelo, deixar no 30, que a gente precisa ver, né? Gelito. Analógico, muito importante, presta atenção. Analógico, deixa no 20, certo? Transparência, pode deixar aqui, ó, 40, demorou. Só colocar ele aqui em cima, aqui, ó. Aqui tá a parte de cima, nesse espaço aqui, ó. Pode colocar em qualquer lugar, mas deixa, vai pra cá, mas depois eu vou mostrar pra vocês porque deixar pra cá um pouquinho, tá bom? Beleza, usar, pode deixar 30 também, que você vai precisar ver ou usar, né? Reviver também é bom, importante dar 30. Esses botões aqui que eu deixo 30, tropa, é porque você precisa enxergar, entendeu? Principalmente se tá, completou aqui o círculo de ativar a habilidade personagem, o reviver, usar o cogumelo, ou... É, o pau colete, demorou? Mira, pode deixar no 20, né, mano? Que mira também não invoca muito, tá bom? Esse negócio... Eita, peraí aqui. Eu tô entrando no treinamento, deixa eu botar aqui. Ai, tropa, eu não salvei. Tropa, eu não salvei. Ah, salvei. Salvei, salvei. Esse aqui, tropa, vocês podem deixar... É... 48 de coisa, vou botar aí. Pode botar 50, tá bom? E 40 aqui também, ó. Beleza? É... Ixi, eu tava com o meu ru de coisa, tropa. Mas tá do mesmo jeito, entendeu? Faz o que eu fiz lá, que vai ficar do mesmo jeito. Deixa eu só voltar aqui pro tamanho aqui, ó. Pronto. Beleza. Aqui 30. Aqui 30. Aqui pode deixar no 10. Aqui no 30. Beleza? E aqui no 10. Prontinho. Tá do mesmo jeito que eu deixei lá. Salvei, calcadinha. Prontinho. Deixou o ru de assim, tropa? Agora a gente vai lá pro ru de do panda. Deixa eu só colocar aqui também. No 20. No 20. Dá um salve aqui. Volta pro ru de. Beleza. Agora a gente vai vir aqui no panda. E vai tá confurando. Beleza? E vou tá aqui, ó. É... Redefinido aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Prontinho. O seu ru de do panda vai vir assim, certo? Agora você vai tá colocando as opções principais aqui. Os botões principais. Depois a gente vai alterando os botões, ó. E no meu panda, esse P aqui é o negócio de atirar. Como vocês podem vir aqui no mais, ó. Tiroteio, ó. Já existe, que é esse aqui. Beleza? Então vou colocar aqui em cima. O botão de espaço eu uso pra pular. Então vou colocar em cima do negócio de pular. O C é agachar. O Z é deitar, tá bom? Esse shift aqui pode deixar em cima aqui da mira, tá bom? Já eu explico pra vocês. Analógico. Pode diminuir ele aqui, ó. Mais pequeno que tiver. E coloca esse analogico aqui em cima. Ó, esse botão 4 pode deixar aqui no gelo. O X na mochila. O tab aqui na coisa. Esse botão aqui você pode tá excluindo, tá bom? M de mapa. Se você quiser, você pode deixar. Se não quiser, exclui. Beleza? Vamos agora aqui pra arrumar aqui o do caixa de arma. Ó, dois, três aqui. Arruma certinho. Deixa bem certinho nos locais, tá bom? Não deixa assim no meio. Você deixa em cima, ó. O R. O F aqui. Se você quiser deixar outros botões aqui pra coletar. Beleza? Eu não gosto. Então eu só deixo um, ó. Então eu deixo só o F. Beleza? Piu. Eu quero botar mais botão. Como que eu coloco? Vai aqui no mais. Tá vendo mais aqui. Posição do botão. Clica aqui, ó. Aparece a nona, ó. Beleza? Se foi um a mais que você coisou, só clicar aqui no X que você fecha. Beleza? A gente vai colocar agora um no usar. Eu uso o Ctrl, tá bom? Então eu vou colocar o Ctrl. Eu vou colocar o que ela não tá funcionando. Duas horas depois. Dá um bugzinho aqui. Se acontecer com você, é só você clicar aqui, ó. Ele volta, tá bom? Vamos lá pegar esse aqui e colocar aqui. Em cima, Ctrl. Bugzinho chato, mas resolvendo. O T é de reviver, tá bom? E o habilidade de personagem eu uso o G, tá bom? O G. Beleza. Feito isso aqui, agora a gente vai estar configurando o resto dos botões, tá bom? A minha arma de Rush, eu uso o Q, certo? E aqui eu deixo o 2 e o 3 normal. O gelo, eu uso o 1. Tá bom. Mochila, eu uso o V. Kit. Peraí, tá errado. Tá errado, ó. O kit é o Tab e mochila é o V. Pronto. Beleza? Pê, o que falta configurar ainda? Falta configurar agora, tropa? O meu gelo agachando. O que eu faço? Eu uso dois botões. Eu adiciono mais dois posições de botões e coloco o Shift. Se aparecer essa mensagem aqui, é só clicar confirmar, tá bom? É porque tem dois Shift aqui. Já eu explico esse Shift pra vocês aqui, ó. Vou pegar um Shift e vou colocar em cima do gelo. E clicar nesse botão de novo e colocar Shift. Confirma. Coloco no agachar. Então, é bem simples esse negócio. Pê, por que você tá colocando dois botões Shift em cima de dois botões do jogo? Quando eu quero gelo ruxando, eu uso o 1. Quando eu quero gelo agachando, eu uso o Shift. Beleza? Feito isso aqui, tropa. Você vai vir aqui nesse negocinho aqui, quando você clica pra vermelho, você vai colocar ele aqui embaixo, ó. Por que tem que colocar aqui embaixo, Pê? Porque esse botão aqui não pode ficar pernológico. Porque aí que acontece o bug analógico, tá bom? Beleza. Pê, e como que faz pra mirar? Eu vou mirar no Shift? Não, tropa. Bem simples. Vai clicar na engrenagem. Vai vir aqui, ó. Suspender. Vai estar aqui, ó. Mouse 2. Você vai dar um clique em cima e coloca outra tecla que você deseja suspender. Eu uso o B, tá bom? Mas você pode usar qualquer tecla que você quiser. Vou colocar o B aqui. Prontinho. Agora você pode ir lá no Shift que eu tinha falado pra vocês. Clica aqui em cima e clica o botão direito do mouse que seria o mouse 2, ó. Prontinho. Agora vamos ali no treinamento pra gente estar testando as teclas. Só um momento. Ai, carica. Agora a gente vai estar fazendo um teste de todos os botões que a gente deseja estar utilizando estar normal, beleza? Ó. O B suspender tá certo. Pular espaço, agachar no C, deitar no Z. Vou colocar aqui, ó, transparência. Pra você estar conseguindo ver com os botões que eu tô falando pra você, ó. Você que já começando no movilador, não sabe a tecla direito, pode vir aqui, ó. Não coloca a transparência no meio, coloca um pouquinho abaixo da metade, ó. Aí você vai estar conseguindo ver com os botões, ó. Ó, o G é habilidade, ó. G é habilidade. O Ctrl é usar. Então vamos perto de alguma coisa aqui, ó. Ctrl. Ó, beleza? Aí você pode até colocar outro botãozinho aqui, ó. Pra fechar. Mas eu fecho aqui já na mão. Beleza. Mochila é o V. Ó, beleza? Aí o Shift é o G agachando. O Q é a arma que tá aqui em primeiro. O 3 é coisa. Beleza. Eu já olhei aqui e já tá faltando uma tecla. Na onde? Vou mostrar pra você daqui agora. O meu correr. Eu cliquei pra correr não foi, então já percebi que tá faltando. Então clica o botão aqui e coloca o E. Só agora colocar em cima de correr. Prontinho. E aqui já tá o meu HUD pronto e lindo. Beleza, tropa? É, Piu, comecei e não consigo atirar. Como que fazer? Tropa, pra você atirar, a seta não pode tá aqui, ó. A seta tem que subir. Então você vê aqui na configurações em suspender. Qual é a tecla que você achou pra suspender? A minha B, então. Eu só clicar B, a seta sumiu. Aí eu pego a arma no Q e atiro com o botão esquerdo do mouse. Beleza? Bem simples. Tropa. Então tá aí configurado o HUD aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, por exemplo, eu passei o HUD aqui e você tem uma tecla que você já acostumou. Que é tipo assim, o seu correr aí é o Shift. Sem problema. Vai lá e coloca o Shift pra correr. Não precisa ser as teclas que eu coloquei. Tá bom, tropa? Aqui é só pra vocês verem o HUD e as posições de botão que você tem que colocar. Se tem qualquer coisa que você tiver outra tecla aqui, ó. Tipo assim, ó. Meu, pra mim reviver é outra tecla. Só clicar aqui e colocar a tecla que você quiser. Tipo, vai que é o J. Coloca o J lá. Ah, é o H aqui, eu revivo. O H. Pronto. Beleza, tropa? Então, esse foi o vídeozão. Espero que tenha gostado de... Espero que tenha ajudado você. Tamo junto. Espero vocês na live. Oito horas. Fui. Opa. Opa. Opa.